Tem arrastão aqui, região nobre de São Paulo agora, menores que assaltaram motoristas no trânsito. Uma das vítimas é Luiz Cláudio, filho do ex-presidente Lula. Tiago Gardinale, me dê detalhes, Tiago. Verdadeira ou falsa? Na hora do assalto, é melhor não pagar pra ver. Trata-se de um simulacro, de uma arma de brinquedo que foi utilizada para um assalto. Produto do roubo? Estes dois aparelhos de telefone celular e R$ 220 em dinheiro. Foi uma ação extremamente rápida e eles levaram os dois aparelhos de telefone logo na sequência. Viatura da polícia militar que fazia o patrulhamento no local se deparou com os menores que, àquela altura, já estavam correndo. E populares informaram os policiais que eles haviam acabado de praticar um assalto. Os quatro menores, então, foram apreendidos e trazidos para esta delegacia aqui do bairro de Moema. As vítimas também estão aqui neste distrito policial. E o que chama a atenção é que uma das vítimas é Luiz Cláudio, filho do ex-presidente Lula. Ele foi vítima deste assalto que aconteceu na Zona Sul de São Paulo. E aí como é que foi? Eles colocaram a arma, bateram com a arma no vidro? A gente já abriu a porta, puxaram a porta, abriram, entregou o celular e foi embora. Eles já foram embora para um lado e a gente foi embora para o outro. Só um que estava armado? A gente só viu um menino armado. Mas aí, na verdade, depois descobriam que não era arma. Foram bem rápidos? Foram agressivos? Não, foi muito rápido. Eles pediam o celular e a gente entregou e eles foram embora. Não deu para fazer nada assim. Os autores do crime, quatro menores de idade. Dois de 17, um de 16 e um de 14 anos de idade. E foram trazidos aqui para este distrito policial. Dois de 17, um de 15 anos de idade.